Olá pessoal, estamos aqui em resoluções de questões do Enem. Por favor, inscrevam-se em nosso canal do YouTube Enem por Matheus Prado, aproveitem também e curtem esse vídeo. Temos aqui uma questão que o Enem nos dá inclusive muitos elementos, como a gente já havia comentado, ele pode pedir o tema central, ele pode pedir a função social ou ainda por cima algum detalhe mais específico. E é exatamente disso que se trata essa questão. Ele é um poema, o texto no caso é um poema de um poeta negro, americano, e comenta que inclusive o poema em si trata de racismo, ou seja, ele contextualizou para nós este poema. Ele disse quem escreveu, o período e qual o tema. Sendo assim, ele quer uma informação um pouco mais específica, que é exatamente o que? O sentimento causado na personagem, ou seja, o que a personagem sentia. Portanto, nós temos aqui uma informação de segundo nível, uma informação um pouco mais específica. Não é o tema central, nem a relação do texto em termos culturais ou sociais. Se a gente analisar, então, o texto pensando no sentimento da personagem, a gente vai chegar na resposta a coragem, né? Por meio da superação, tá? Se você leu com esse olhar, buscando o sentimento da personagem, a gente vai chegar, então, na coragem por meio da superação, que é a alternativa A. Pessoal, adquirem todos os materiais, assim como também as questões que caíram no Enem, né? Pelo www.guiena.org.br. Muito obrigada!